Mas eu julgo que isto também só acontece, meus queridos amigos, porque não há dúvida que o amor, o amor é sério. I can't stop wanting you, it's useless to say, so I just live my life, dreams of yesterday, dreams of yesterday, those happy eyes, they will once again, girl, long ago, yeah, that's, still made me blue, dava tudo para ver, eu dava tudo para ver, yeah. E de qualquer maneira, em Portugal, I love you, Fernando Pereira, I can't stop loving you.